A guarnição do sargento Colteiro, atuante na zona sul da capital, com apoio de outras viaturas, recuperou diversos produtos de furto com esse trio, este que está sendo apresentado na central de flagrantes. Eles são acusados de invadirem residências na região sul de Porto Velho. Os furtos acontecem sempre durante a madrugada e com eles dentro do recinto, realizam um verdadeiro arrastão, levando eletroeletrônicos e outros utensílios. O comandante da guarnição nos passa mais informações sobre a prisão dos elementos. Bom, nós estávamos saindo do batalhão quando o senhor passou uma situação, possivelmente de um roubo em andamento, e passou a placa do veículo, o Cintroen, passou a placa e nós estávamos fazendo apoio ao policial que está sendo serviço na zona sul. Então daí a gente já tinha uma noção mais ou menos, quem poderia ser, se desloquemos ali para o bairro areal da floresta e começamos a intensificar o patrulhamento naquela área. Só e sua equipe, né? E eu e a nossa equipe, aí entramos ali no bairro areal da floresta, quando nós entramos na rua ali Espírito Santo, se deparamos com um carro e três elementos em volta dele. Ao ver a aproximação da viatura, o carro saiu em fuga. Nós conseguimos a abordagem no veículo, né? Foi apreendido um dos elementos no interior do veículo. E ao retornar na vila, já com o apoio das demais guarnições, aí dois elementos tentaram evadir-se com os objetos querendo esconder dentro de um outro apartamento, né? Foi dado voz de prisão no local lá, desenvolvido, né? E um deles nos confessou, o Danilo, confessou que tinha vários outros objetos na residência dele, lá no bairro Caladinho. Se deslocamos, então, com as guarnições para lá, para o... Isso já é o segundo destino, né? Já é o segundo destino, onde tinha outros objetos lá, do furto anterior. Só, para exemplificar, esse furto foi na data do dia anterior, né? E hoje, como tinha guardado esse objeto, ele estava só distribuindo, né? E a intenção era vender também. Então, nós se deslocamos na casa do Danilo, lá. Chegamos lá, tinha vários objetos, inclusive televisão. Logo após a prisão dos suspeitos, a proprietária da residência invadida na madrugada do dia anterior, foi informada pelos militares sobre a prisão dos suspeitos e compareceu na central de polícia, reconhecendo os objetos roubados. Ela nos conta como foi a ação dos bandidos. Foi hoje aquela situação daqueles rapazes que estavam lá no Marcelo, foi? Como é que foi a ação deles lá? Eles chegaram com arma e põem lá? Não, não. Eles não me viram. Eles não entraram no meu quarto. Eles não entraram? Não. Eles só entraram na casa e levaram as coisas. E o quarto que eu estava dormindo, eles não entraram. Eu ouvi um barulho um pouco, mas eu achei que era o vizinho que estava fazendo um barulho. Aí depois eu já achei que eu percebi que tinha alguém dentro de casa, mas como meu neto dorme no outro quarto, eu achei que ele tinha levantado e andou na casa. E destacaram que eram eles que estavam andando dentro de casa. Eles ou eles, não sei quanto. Certo. Aí eu não levantei. Minha sorte foi que eu não levantei, porque vai que eu abrisse a porta e ia dar com aquelas pessoas dentro da minha casa, eu não sei nem o que eles iam fazer comigo. Aí eu nem liguei, achei que era meu neto. Aí quando eu fui de manhã, abri a porta, a geladeira estava aberta. Aí eu digo, meu Deus, meu neto hoje deixa a geladeira aberta, pensando que era o meu neto. Aí não era, ela estava... Aí que eu olhei assim, não estava o micro-ondas, foi a primeira coisa que eu senti falta. Lá é uma residência? É a minha casa. Certo. Aí eu disse assim, meu Deus, eu fui assaltada, porque não estava o micro-ondas, eu corri e passava. Ela chegou lá, carro limpa, não estavam os ventiladores, nem a televisão. O trio foi indiciado por receptação, ficando à disposição da justiça. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.